População passou noite de terror durante assalto a banco na cidade de Bacabal, onde o bando fez reféns e incendiou veículos. A GERP iniciou a entrega de sementes para agricultores de Caxias e de mais cinco cidades da região leste maranhense. Casamento comunitário oficializou a união de centenas de casais. O projeto Travessia foi implantado no município de Aldeias Altas e benefícios de pessoas com deficiências. São João do Sote recebeu a caravana Jovem Consciência com a realização de oficinas em áreas do Conhecimentos. Comunidade do bairro Baixinha comemorou festejo à Santa Catarina de Laboré. Estudantes e professores do Centro de Ensino Tales Ribeiro Gonçalves realizaram gincanas sobre consciência negra. Dia de Nossa Senhora das Graças foi festejado no bairro Coab, encerrando o festejo em homenagem à Santa. Música, arte e poesia marcaram o primeiro sarau literário porta aberta da Escola João Lisboa. Atividades em praça pública encerram o projeto Escravo Nem Pensar, que envolveu mais de 16 mil estudantes de Caxias e região. Acadêmicos do Unifacema participam de mais uma campanha itinerante de doação de sangue. Primeira Semana de Arquitetura e Urbanismo de Caxias contou com palestras e oficinas de capacitação técnica para atuação profissional. Vendas para as festas de fim de ano animam lojistas nas vendas de tecidos para confecções de roupas. Unidade Regional de Educação anunciou pré-matrícula para o ensino médio na rede pública estadual de ensino. Palestra e consultas encerraram campanha Novembro Azul no Hospital Regional. Desfile encerrou turma do curso básico de maquiagem promovido pelo SENAC. Sistema Sinal Verde de Comunicação recebeu premiação nas categorias de Melhor TV e Rádio da região. Tiro de Guerra promoveu solenidade de formatura da Turma de Atiradores de 2018. TV Difusora Bacabal divulgou imagens da quadrilha após assalto, promovendo pânico e imposto de combustível durante a fuga. Coordenação estadual da campanha de ativismo pelo fim da violência contra a mulher promoveu palestra e anunciou a instalação da patrulha Maria da Penha na cidade. Inauguradas novas instalações e ampliação do Centro de Educação Profissional e Tecnológico do Senai. Inauguradas novas instalações e ampliação do Centro de Educação Profissional e Tecnológico do Senai.